O resultado eleitoral do passado, dia 10 de março, disse o país quer mudar de vida. E esse é o nosso primeiro compromisso, é o compromisso com a mudança. O segundo compromisso, Sr. Presidente, é com aquilo, permita-me dizer-lhe, com que menos se falou hoje. Com as pessoas. Com as pessoas que estão carregadas de impostos. Com os alunos que não têm professores na escola. Com as pessoas que vão aos hospitais e não sabem se os serviços de urgência estão abertos. Com as mães que vão aos serviços de urgência e não sabem se vão ter ou não o serviço de obstetrícia aberto. Com as forças e os serviços de segurança que merecem o nosso respeito e a luta pela sua autoridade. Pelos jovens. Compromisso com os jovens que se veem obrigados a sair de Portugal porque não encontram aqui as oportunidades que merecem e que nós temos que lhes proporcionar. E aí E aí E aí